Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo de milho. Gente, um bolo de milho sem trigo. Gente, eu não vou usar trigo nesse bolo, tá? É um bolo de milho sem trigo com queijo. Gente, pensa numa delícia, eu adoro bolo de milho. O que que eu vou usar pra esse bolo de milho? Eu vou usar dois ovos inteiros grandes. Gente, meu ovo é grande. Se você é só pequenininho, pode usar três, tá? Eu tô usando dois. Aqui eu tenho meia lata de óleo, meia lata. Aqui é uma lata... Ó, as medidas aqui, eu tô usando a medida da lata, tá? Então é meia lata de óleo, uma lata de milho. Milho, gente, sem a água, tá bom? Uma lata de açúcar. Vou bater isso aqui primeiro por uns... Por uns três minutinhos, pra depois acrescentar os outros três ingredientes aqui, tá bom? Os outros três ingredientes e mais uma lata de leite que eu vou pegar ali, tá? Vou bater isso aqui primeiro... Ah, já vou pôr o leite aqui, ó. Ó, uma lata de leite, tá? Então eu usei como medida a lata, tá, gente? Açúcar, fubá, tá? Ó, vou bater por três minutos. Ó, já bati o milho. Agora aqui tem duas latas, gente. Duas latas de... Fubá. Gente, vou mostrar pra vocês, porque você vai perguntar, Bete, é flocão? Gente, eu não tô usando flocão. Eu já tenho várias receitas no canal com flocão. Mas eu estou usando fubá mimoso, tá? Fubá mimoso, que eu tô usando duas latas de fubá mimoso. Gente, se você estiver gostando, já aproveita, deixa seu comentário e se inscreva no canal, tá? Duas latas. E aqui eu tenho 50 gramas de queijo ralado. E pacotinho mesmo, tá? Vou botar isso aqui no final, que eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento pra bolo. E vou também colocar, ó, erva doce, né? Porque bolo de fubá tem que ter erva doce, né? E vou botar isso aqui por mais dois minutinhos. Gente, agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento pra bolo. E vou dar mais uma batidinha. Não pode bater muito o fermento, só dá uma pulsada só, tá? Pra misturar, só isso. Ó, já bati o fermento também, só pra pulsar, só pra misturar o fermento, tá bom, gente? Então esse bolo é um bolo sem trigo. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pôr o meu, a minha erva doce. Ó, coloquei um pacotinho de erva doce. Gente, erva doce é a gosto, tá? Ai, Bete, eu não gosto de erva doce. Tudo bem, não coloque erva doce. Aí tem gente que fala assim, Bete, eu não gosto de queijo. Gente, se você não gosta de queijo, o que vocês coloquem? Ou vocês podem fazer sem queijo, ou vocês coloquem coco. Coloquem aí umas 100 gramas de coco, que fica assim uma delícia também, tá? Aí vai ficar a gosto de vocês. Gente, já liguei o meu forno a 180 graus. Acabei de ligar agora, que eu tô batendo aqui, ó. Comecei a bater, já liguei o forno pra pré-aquecer. A 180. Gente, esse bolo aqui é uma delícia. Sem trigo. Gente, eu vendo esse bolo aqui, ó. Tem pessoas que não comem trigo, então nem comendo o bolo. Então, eu vendo esse bolo aqui, ó. Eu vendo em pedaço e também vendo ele inteiro. Ó, raspa tudo aqui, ó. Aí vocês vão falar assim, Bete, mas eu não posso comer... Esse bolo tem leite. Não posso tomar leite. Gente, se você tiver intolerância à lactose, o que vocês fazem? Vocês usam... O leite de coco no lugar do leite, que eu usei leite de vaca normal, de caixinha, tá? Mas aí vocês usem leite o quê? Leite de coco no lugar do leite, que tiver intolerância à lactose, tá bom? Gente, olha só. Agora vai pro forno, depois eu mostro pra vocês, ó. 35 a 40 minutos. Cada um com esse seu forno. Ficou douradinho por cima? Enfiou o palitinho, saiu limpo? Tá pronto, tá bom? Gente, já assou. Ó, no meu forno, a 180, ficou 40 minutos. Gente, ficou douradinho assim. Vocês enfiam o palitinho. Sai limpinho, aí tá pronto o bolo, tá? Agora eu vou contar pra vocês verem. Gente, a delícia desse bolo. Bolo de milho sem trigo, gente. Pensa numa delícia. Gente, fica assim maravilhoso. Ó, já vou cortar tudo quadradinho, porque eu vou colocar no prato ali pra tirar foto, tá? Ó, que delícia, ó. Ó, que delícia. Deixa eu pegar um garfinho ali, gente, pra tirar aqui, tá? Gente, olha a delícia desse bolo, tá vendo? Olha que delícia. O nosso bolo de milho sem farinha de trigo, gente. Olha a delícia, ó. Gente, ainda tá quentinho ainda, tá? Não, tá frio. Tá quentinho. Gente, olha a delícia, ó. Pra quem não pode comer trigo, né, gente? Faz esse bolo aqui, ó. Sem farinha de trigo, um bolo de milho sem trigo. Olha a delícia. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, não se esqueça. Compartilha o vídeo. Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. Gente, me sigam no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo, tá? Eu tenho meu Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram. Me sigam lá, tá bom? Porque eu posto várias fotos pra vocês, tá? E esse aqui, ó, é o nosso bolo de hoje. É o nosso receita. O nosso bolo de milho sem farinha de trigo, gente. E delicioso, gente. Olha a delícia. E fica fofinho, gente. E fica assim, ó, uma delícia. Pra vocês tomarem com chazinho, um cafezinho. Gente, pensa numa delícia. É esse bolo de milho sem farinha de trigo. Simples, fácil, rápido e delicioso, gente. Não se esqueça, gente. Compartilha o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Se não for inscrito, deixa o seu joinha. E foi a nossa receita de hoje. Nosso bolo de milho sem farinha de trigo. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado.